Ela tá esperando uma pessoa Não, eu não quero saber da mamãe que tira foto Vai dormir Você tá usando fralda Não quero saber, você não Oh bundão Você não tem que mandar em ninguém Você tem que, vai dormir Vai dormir Não, não, não Não, não Não adianta descer papinho Não adianta Não adianta, vai dormir Sai daqui, vai dormir bundão Vou dormir Bundão mesmo Vai você Vai daqui Não vai ficar brava Então vai, sobe Sobe você Que papai Você Tá mandando eu dormir por quê? Vai você dormir Para Você não tem tamanho, você usa fralda ainda Você tá pensando que vai ficar mandando em mim Vai dormir Não 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 adianta ficar brava Não Não quero saber Por que Não quero saber disso não Não adianta ficar Não adianta ficar brava Não adianta ficar brava A mãe não interessa Eu quero que você vai dormir Fica aqui Fica aqui Fica aqui querendo mandar em quem? Não 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 Você já tomou banho? Banho? Já tomou? Banho Mentira que você já tomou banho assim Já escovou o dente Já jantou Já comeu salgadinha Agora vai dormir? Já tá na hora já Eu falo pra ela Eu falo pra ela E ela não aceita isso Ela só quer brigar Ela se confronta Eu não sei 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 O Caio já tá dormindo já Só você que não tá ainda Só você não está dormindo Quem está dormindo, o Kai já está dormindo O que? Vai dormir Vai dormir O que? Bundão